Depois de dois anos suspenso, por causa da pandemia, o Festival de Teatro da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, o Festo Erne, retoma com a programação presencial na edição 2022. O evento acontece no mês de outubro. Esse ano tem Festo Erne. O Festival de Teatro da UERN chega à sua 16ª edição e será realizado no Teatro Lauro Montefilho. O Festival Edição 2022 tem como tema semiárido em prosa e poesia. Esse tema foi realmente pensado em nossa equipe, que ela vai exaltar a nossa cultura, que o semiárido não se resume apenas ao Rio Grande do Norte. Nós temos outros trabalhos dentro da UERN que abordam esse tema também. Então vai ser bem importante para que os alunos possam realmente trazer a nossa realidade para dentro de sala de aula. As inscrições estão sendo realizadas no site do Festo Erne, em festoerne.erne.br. As escolas podem preencher as informações do projeto e enviar as inscrições até 21 de agosto. O Festo Erne é um dos mais importantes projetos de extensão da universidade. Chega à sua 16ª edição. Este ano com a expectativa da participação de cerca de 20 escolas públicas, 70% aqui do Rio Grande do Norte e 30% de outros estados. O teatro, dança e música, enfim, as artes de uma forma geral, elas vêm agregar muito no ensino e sala de aula. Nós temos lindos relatos de edições anteriores, de pessoas que começaram no Festo Erne e se desenvolveram profissionalmente na área da arte e outras. Então, nós temos essa expectativa em que venha novamente a movimentar as escolas públicas, não só do estado do Rio Grande do Norte, porque as escolas de outros estados também podem participar. Acho que muita gente não sabe dessa informação. Porém, é determinada uma porcentagem maior para as escolas do Rio Grande do Norte, 70% pelo menos das escolas do Rio Grande do Norte. Então, o Festo Erne, esse ano, a equipe está bem animada. Estamos fazendo de tudo aí para divulgar bem essa informação, para que mais escolas possam se inscrever, possam participar e começar a ter grupos artísticos dentro das escolas também. O Festo Erne vem estimular essa criação dos grupos artísticos dentro das escolas. O Festo Erne vem estimular essa criação dos grupos artísticos dentro do Rio Grande 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 do Rio